O Herden Newton estava sem trabalhar há seis meses. Começou nesse restaurante há dois. E parece que vai ser efetivado, e ainda com possibilidade de subir de cargo. O diferencial meu aqui dentro da empresa foi que eles me ensinaram um pouco, mas eu já sabia mais ou menos o que era o serviço deles. Então, eles não precisavam me pedir muito. Eu já sabia fazer. Por exemplo, se fosse fazer uma coisa, que lá pegar o pedido. Eles não precisavam pedir, eu já sabia que tinha que pegar. Então, já ia buscar lá e já levava na mesa do cliente. Só nesse período, esse empresário contratou três pessoas e ainda tem vaga aberta. E as chances de ficar definitivamente são altas. Começa de maneira temporária, mas a chance de integração ao time é muito alta. E que vai depender basicamente do desempenho do próprio trabalhador. De acordo com o CIN de Lojas, a taxa de efetivação para trabalhadores temporários, ou seja, a chance deles ficarem após esse período, é de 90%. Isso é um reflexo da falta de mão de obra em Goiás. Devido à qualificação, devido ao trabalho e à falta também que hoje as empresas estão tendo, provavelmente ela vai aumentar bastante para esse final de ano. Então, aquele que está sendo contratado como temporário, com certeza irá ser contratado e efetivado no decorrer do final do ano. Pelo comércio, não é difícil achar uma placa como essa. No comércio varejista em Goiás, são mais de 5 mil vagas para temporários. No mês de setembro já veio com a contratação alta, outubro já aumentou, mas ainda em novembro a gente acredita que vai ser o boom do momento. E a dica para ficar no temporário, o Herdenilton deu. Mas vamos reforçar? Aquele colaborador que tiver força de vontade aí, ele com certeza já tem um grande passo. E o segundo é o que a empresa vai trazer para ele, que é a qualificação profissional. A qualificação profissional com um bom atendimento, ela vai fazer com toda a diferença aí no pré-requisito para ele ser contratado para o final de ano. Vontade de crescer profissionalmente, a gente oferece muita oportunidade. Todos os nossos cargos de liderança hoje foram preenchidos por pessoas que começaram como auxiliares, dependentes se for no salão, na cozinha ou no administrativo. Então, a empresa oferece oportunidade. Se a pessoa quer desenvolver no ramo do setor de alimentação fora do lar, aqui é o lugar certo.